Está no ar o Conexão Itajubá. Informação com responsabilidade. A cidade se encontra aqui. Apresentação, Otávio Escofano. Doutora Beatriz, bom dia, parabéns. Dia Nacional do Defensor Público. Bom dia, Otávio. Parabéns a todos os defensores públicos. Pois é, doutora Beatriz. E aí, o que há para comemorar nessa data? É uma data realmente de comemoração. A Defensoria Pública é uma instituição que caminha já desde a Constituição de 1988 e vem alcançando o seu lugar na defesa dos necessitados economicamente. É uma data onde nós temos também que tomar pelo lado da reflexão, olhar pelo lado da nossa vocação e sermos defensores públicos. É uma data que traz também trabalhos em todo o país, em forma de mutirões, em forma de atendimentos privilegiados. É uma data que todos os defensores públicos se dão as mãos e dão as mãos a todos os nossos assistidos, cumprimentando-os pelo nosso dia. O dia 20 de maio é uma data... Por que foi escolhida essa data? Dia 19, perdão. O dia 19 de maio é o dia de Santo Ivo, que foi o defensor do pobre. O primeiro defensor do pobre foi o Santo Ivo. E em homenagem a Santo Ivo, o dia 19 foi escolhido como o dia nacional da Defensoria Pública. Doutora Beatriz, me permite eu vou ler aqui uma fala da ministra do Supremo Tribunal Federal, a doutora Carmen Lúcia, e ela diz o seguinte, ela fez uma referência muito especial à Defensoria Pública de Minas, e diz o seguinte, a Defensoria Pública de Minas é hoje conceituada como uma das melhores do Brasil. A qualidade institucional dos seus defensores, considerada acima da média, dá o exemplo do que somos capazes institucionalmente de pensar, não apenas no outro, mas com o outro. Uma fala bonita. A senhora vê a Defensoria Pública no Estado de Minas nessa condição privilegiada? Sim, a Defensoria Pública de Minas tem história. Ela foi criada, na verdade, antes da própria Constituição Federal. A Defensoria Pública de Minas foi criada por decreto no ano de 1981. Então, nós temos também que nos referir aos defensores que nos antecederam, que trabalharam também para que ela fosse reconhecida pela Constituição Federal como instituição, que só aconteceu no ano de 1988. A ministra Carmen Lúcia, ela atua no Supremo Tribunal Federal e ela recebe processo de todos os estados da federação. Então, ela tem a oportunidade de analisar os trabalhos que são levados, não só pelos defensores públicos de Minas Gerais, mas por todos os outros defensores públicos. Nós temos alguns estados da federação que vieram até a Defensoria Pública recentemente, como, por exemplo, Santa Catarina. E Minas Gerais realmente faz história, nossos defensores são abnegados, são trabalhadores, são estudiosos e tem demonstrado que a população carente tem direito a uma defesa tão digna quanto aquela que tem um cidadão que pode contratar um advogado. Perfeito. Quais são os grandes desafios da Defensoria Pública aqui no Estado de Minas Gerais? Vamos falar aqui da comarca de Itajubá. Em todo o Estado de Minas Gerais, a maior luta agora, e pela nossa Defensora Pública Geral, a doutora Andréia Toné, é de colocar ao menos um defensor público em cada comarca. Na comarca de Itajubá, ainda nós não temos um número de defensores públicos suficientes. Nós temos sete vagas e contamos com cinco defensores públicos. Ou seja, o ideal seriam doze? Ou são sete? Seriam sete vagas. O ideal seriam sete. Mas nós temos comarcas como Brasópolis, Paraisópolis, Cristina, Pedralba, que não conta sequer com um defensor público. Nós temos comarca como São Lourenço, que é uma comarca que também tem presídio, e contamos somente com dois defensores públicos, trabalhando com quatro juízes, com cinco promotores. Esse número, ele coloca o cidadão carente em situação desigual. É o Estado defensor agindo em situação muito reduzida em relação ao Estado acusador. E com isso só perde o cidadão. Nós já tivemos essa discussão antes, doutora Beatriz, essa conversa, e é uma coisa que sempre me intriga, e eu acho que também intriga a quem está nos ouvindo, ao nosso ouvinte. O poder de ataque do Estado, ou seja, da promotoria, no que diz respeito à estrutura, a instalações, é muito melhor do que a de defesa. Ou seja, por quê? É a falta de investimento ainda do Estado na Defensoria Pública. O Ministério Público é uma instituição mais antiga, e ele está realmente mais aparelhado, sem dúvida nenhuma. Não só em recursos humanos, como também em recursos científicos e tecnológicos. Isso não torna, assim, uma coisa meio desigual quando se fala na defesa do próprio povo? Sim, sim, e cabe ao próprio Ministério Público lutar por essa igualdade. Cabe também ao Ministério Público. Mas eu acredito que a passos largos a Defensoria Pública já está conseguindo acompanhar, sobretudo pela força de vontade de seus defensores públicos. Quantas pessoas, qual é a relação entre defensor e, vamos chamar assim, de defendidos? A relação entre quantas pessoas cada defensor aqui na comarca tem que atender? Nós, não é bem o que tem que atender. O que nós somos capazes de atender é a demanda que nós temos. Realmente é uma demanda bastante considerável e, diante da nossa situação, que não contamos com assessores, nós não temos servidores, o que chega a nos auxiliar e bastante nós reconhecemos, são os estagiários que nós possuímos na Defensoria Pública, mas que podem ajudar na acolhida do cidadão que nos procura. Mas o atendimento é realizado pelo próprio defensor público. E, diante das atribuições de não só atender, de prestar uma orientação jurídica, nós temos também atribuições de acompanhar as audiências, acompanhar os processos, visitar os presídios, ouvir o preso que está encarcerado. E outra atribuição que nos toma bastante tempo e é necessária é a elaboração de peças processuais, onde se exige atenção, conhecimento, estudo, para que seja uma peça processual de qualidade. Em média, nós conseguimos atender de 15 a 20 pessoas por dia, cada defensor público. Como é que é essa estrutura da Defensoria aqui? Existe a Defensoria e tem o NUDEM, que é o Núcleo de Defesa da Mulher, e tem a Delegacia da Mulher. Sim, sim. Como é que é essa ligação? O NUDEM é um órgão de atuação da Defensoria Pública. É uma Defensoria Pública especializada na defesa da mulher em situação de violência, cujo coordenador é a doutora Jaqueline, uma combativa defensora, que vem cumprindo o seu mistério com bastante qualidade. A Delegacia de Polícia é um órgão da Secretaria de Defesa Social, é um órgão da Delegacia Regional de Polícia, e que funciona no mesmo prédio para que se dê vazão ao princípio de eficiência da nossa Constituição Federal, onde o cidadão possa ser encaminhado de um órgão para o outro, o trabalho é muito dependente, com a maior rapidez possível, para que seja levado o seu pleito ao juiz, também com a maior rapidez possível. Uma pessoa, uma mulher, se achou agredida, se achou violentada de alguma forma, se achou ferida nos seus direitos. Aonde ela se encaminha? Ela vai para a Defensoria Pública? Ela vai para o Núcleo de Defesa da Mulher? Ou ela vai para a Delegacia da Mulher? Ela vai para a Defensoria Pública, que, conforme a situação, vai encaminhá-la para o andar superior, onde ela vai registrar uma ocorrência na Delegacia de Polícia. Dependendo do caso, não há necessidade de registro de ocorrência. Então, é a Defensora Pública que vai analisar e verificar se há necessidade de ir à Delegacia. Geralmente, vai. O boleto de ocorrência é uma peça importante para o convencimento do juízo. Então, primeiro passo, Defensoria Pública. Sim, sim. Segundo, para ir dali que a tramitação vai seguir. Sim. Na Defensoria Pública, nós sabemos que existe esse problema de, às vezes, fila ou pegar senha. Sim. Para um caso desse, onde a pessoa sofreu esse problema, essa humilhação, essa violência, essa mulher está sentindo ferida, às vezes não fisicamente. Mas, muitas vezes, psicologicamente. Ela precisa ir para essa fila, precisa pegar a senha ou ela já tem alguma forma lá de... Não. A senha são para os casos, embora relevantes, mas não urgentes. Certo. Todo caso, todo cidadão que procura Defensoria Pública pode ter certeza que ele já tentou resolver o seu problema de todas as formas. Ele vai como sendo, realmente, a última tábua de salvação. Então, todos os casos, todas as questões, todos os problemas são realmente relevantes. Mas, tem aqueles que são prioritados, que são urgentes. Uma mulher em situação de violência, ela é atendida imediatamente, assim que ela chega à Defensoria Pública. Ela não tem que se submeter a senhas, a agendamentos e, conforme a situação, a defensora que vai orientar o atendimento. Perfeito. Existe um limite financeiro para as pessoas, para quem pode ser atendido pela Defensoria Pública, doutora Beatriz? Sim, a Defensoria Pública, ela atende as pessoas necessitadas economicamente. E necessitado economicamente, segundo a nossa lei, é aquele que não tem condições de custear as despesas processuais e pagar um advogado sem prejuízo do sustento próprio de sua família. Então, é um critério bastante flexível, que é utilizado num caso concreto. Perfeito. Nesse domingo que passou, foi o dia, aliás, nós demos o recado aqui, comemorou-se o Dia Internacional da Família. E a Defensoria, ela trabalhou, fez um mutirão. Como é que foi o resultado? Foi muito positivo, foi uma experiência bastante exitosa. e que nós pretendemos renovar todo ano, no Dia Internacional da Família, dar essa oportunidade para os cidadãos que têm dificuldade de vir para a Defensoria Pública nos dias úteis, principalmente nessa questão de resolver as questões conjugais. Muitas pessoas vêm a se separar, já é uma separação definida, já é o que eles acharam entender o melhor para a sua família. E nós temos que deixar bastante enfatizado que o que existe foi a separação, o que existe foi o divórcio, mas a família prevalece. Então, nós temos que dar oportunidade para legalizar aquela situação que o casal entendeu melhor. Perfeito. Doutora Beatriz, nós vamos encerrar nosso programa. E eu queria que fosse encerrado, eu sei que existe uma oração do defensor. Eu queria que nós encerrássemos com essa oração. É possível? Sim, sim, eu agradeço a oportunidade. Então, vamos a ela? Sim, vamos a ela. Por favor. Pai, nós vos agradecemos pelos dons e talentos que nos permitem ser defensores públicos. Recebemos de vossas mãos esses dons e prometemos usá-los bem, na missão de patrocinar as causas de nossos irmãos pobres e desprotegidos. Pai, ajudai-nos a cumprir essa missão, pois há muitas barreiras, de toda a ordem, que podem nos afastar dela. Dá-nos coragem, Pai, para enfrentar os poderosos, paciência para não desesperar diante das dificuldades de nossa missão. Humildade para unir nossos espíritos aos de nossos irmãos pobres e, sobretudo, Senhor, bondade para mostrar a vossa face a cada um que nos procure. Acendeis em nós o fogo do Espírito Santo, que nos anime a cada dia a lutar pela justiça e pela paz, e não permitais que ele se apague, abafado pela omissão, pelo comodismo, pela indiferença, pela ambição ou pelo medo de estar ao lado do mais fraco. Dá-nos o vosso amor e nos protejas. Amém. Beatriz, muito obrigado. Parabéns. Obrigada a você, Otávio. É muito emocionante. Estamos todos emocionados aqui. Espero que essa emoção esteja aquecendo o coração de todos. Obrigado pela audiência. Fique com Deus, doutora Beatriz. Tem que se despedir, né, doutora? Obrigada a você, Otávio, pela oportunidade. Obrigada à Rádio Panorama. Agradecendo sempre ao seu Chico, que é um grande parceiro da Departamento de Rádio Panorâmica. Obrigada. Obrigada. E por favor, pique com Deus. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.